Oi galera, tudo bom? Então gente, o vídeo de hoje é, basicamente, eu vim contar pra vocês tudo que deu errado na minha festa de 15. Então se esse vídeo der menos... Calma, tô rolando o cabelo, tá difícil a situação hoje. Então se esse vídeo der menos de 10 minutos, vai ser um milagre divino, só pra deixar claro. Então vamos lá, a gente tá em 2021, esse ano eu faço 18 anos, minha festa de 15 foi em 2018, eu tenho que passar muito rápido, e foi em dezembro de 2018, foram os dias 14, 15 e 16, eu fiz 3 dias de festa em um sítio, e meu aniversário mesmo é dia 17, era na segunda-feira, só que depois era já Natal, Ano Novo, então não dava pra fazer, tive que fazer antes. Desde o início, a ideia da festa ia ser tipo assim, ah, vou fazer num salão e tudo mais, aquela coisa lá e blá 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 blá, só que eu tive a brilhante ideia de fazer, por que não fazer 3 dias de festa, que vai ser ainda mais barato do que se eu fizer 4 horas num salão. Então o que eu fiz? Meu aniversário é verão, vou alugar um sítio, chamar uns amigos, beleza. Só que aí o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, mas eu queria tanto usar um vestido, que não sei o que. Então a gente pegou e alugou um sítio, que é o Santa Clara, depois eu vou deixar mais fotos aqui. Que ele tinha salão também, ia sair mais barato do que o salão, só é o salão e tipo, só 4 horas de festa. Então a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer assim. Só que eu tive uma brilhante ideia, que eu achei que ia dar super certo. 40 adolescentes, que eram uns 15 mais uns amigos, a parte que não eram 15, e meu pai e minha mãe pra cuidar. Tipo assim, passou na minha cabeça assim, vai dar certo, Giovana, confia que vai dar certo. E aí, beleza. Então a gente chamou lá 40 adolescentes, e pra levar, todo mundo se encontrou na frente da escola onde eu estudava. Né? E... Calma que eu tô tentando lembrar certinho. É, aí a gente marcou todo mundo de se encontrar na frente do colégio, e que um ônibus que minha mãe alugou ia passar pra pegar. Minha mãe, a gente começou a dar errado aí, tá? A minha mãe, ela tinha alugado um ônibus, e esse ônibus, ele... Era pra ter ar-condicionado, era pra ter fregobar, entendeu? Era o senhor ônibus que ela tinha alugado, e tudo mais. Do nada, primeiro que ele já chegou atrasado, que era pra ele chegar lá na frente da escola, 4h30 da tarde. Ele chegou às 5h e pouco, 5h30 ele chegou lá. E aí, ele chegou às 5h30 da tarde, e chegou um ônibus capengando, tipo assim, fazendo o maior barulho. E pensa, todos os pais na frente da escola, e na época quem foi de responsável com a gente no ônibus foi um namorado da minha tia, que era meu tio, agora eles não namoram mais. Então, enfim, aí ele foi de responsável com a gente no ônibus. Tá, calma, tô nervosa. E aí, ele foi de responsável com a gente no ônibus. E, beleza. Aí, pensa a minha cara, quando chegou o ônibus, caindo, gente, literalmente, caindo aos pedaços, o motorista não conseguiu estacionar, ele não sabia dirigir direito, e começou a dar errado aí. E aí, beleza. Eu entrei no ônibus já estressadaça, porque tava um calor dos infernos, o ônibus não tinha vindo nada com a minha... Tipo assim, gente, se eu realmente tivesse pagado por um ônibus daquele jeito, era uma coisa. Mas a minha mãe pagou por um ônibus, tipo assim, com ar-condicionado, frigobar e tudo mais, porque era uma viagem longa, e tipo assim, tava muito quente. Aí, beleza. Aí, tá. Aí, a gente entrou no ônibus, e tava muito calor, muito calor. Quando deu cinco minutos do ônibus andando, caiu o para-choque do ônibus. Na frente de um posto de gasolina, onde tinha um colégio. Caiu. Em cinco minutos a gente saiu da escola. Deu cinco minutos a gente andando, caiu o para-choque do ônibus. E nisso que caiu o para-choque do ônibus, o ônibus não podia mais andar, porque também deu outro problema no ônibus. O ônibus quebrou. E aí, enfim, eu estive ligando pra minha mãe, desesperada, porque a minha mãe, ela já estava no sítio, ela já estava arrumando as coisas no sítio. E aí, eu desesperada, ligando pra minha mãe, falando, Mãe, ó, seguinte, lascou. E eu chorando, chorando, todo mundo tentando me acalmar, e eu nervosa já, que estava dando tudo errado. Mas assim, aí beleza, a gente ficou na frente dessa escola, que o ônibus quebrou na frente, e ficou todo mundo com a caixa de som, dançando, curtindo, fingindo que estava todo mundo, assim, sem fome, entendeu? Mas aí, minha mãe pegou e transferiu o dinheiro, a gente foi no mercado, buscou água e tudo mais, até chegar o outro ônibus. Detalhe, na sexta-feira, o combinado era o quê? A gente ia ter uma festa hippie, minha mãe tinha comprado umas coisas hippies e tal, que era uma, tipo assim, uma surpresa de chegada, entendeu? Surpresa de chegada, não é como é o nome da palavra. Era uma festa de boas-vindas, que eram umas coisas hippie, mandei todo mundo vestido de hippie e tal, uma coisa bem praiana, havaiana e tudo mais, que quando a gente chegasse, ia estar decorado essa primeira festa, como se fosse, tipo assim, temas. E aí, beleza. Gente, a gente, peraí, ó, a gente, o ônibus quebrou, era umas seis horas da tarde. E aí, o ônibus chegou, o outro ônibus chegou, era oito e meia da noite. E, tipo assim, a gente ficou lá na rua, tocando música, cantando, tipo, foi muito legal essa parte até, só que, tipo assim, era pra gente estar no sítio, aproveitando o sítio, e a gente estava lá na frente de uma escola, aqui ainda na Zona Norte, e, tipo assim, não estava nem perto de chegar. E aí, beleza, o ônibus chegou, era oito e meia, aí a gente falou, mãe, finalmente, né, vai chegar o ônibus que eu pedi. E não chegou, chegou um outro que estava pior do que aquele que veio, mas, enfim, ou era aquele, a gente nunca ia chegar no sítio. Aí, beleza. Aí, todo mundo entrou no ônibus e tal, era oito e pouco da noite, a gente chegou, era umas dez horas, a gente chegou no sítio, era umas dez horas, e aí, a gente nem aproveitou a festa hippie e tal, todo mundo já tirou a roupa e foi pra piscina, porque estava um calor, um calor, gente, estava, tipo assim, quatro, quarenta não, trinta e quatro graus de noite, estava muito quente. Então, a gente chegou, todo mundo, tacou as malas, pegou, tinha gente que já tinha ido de biquíni por baixo, roupa de banho por baixo, só tirou a roupa, entrou e é isso, a gente pegou, entrou na piscina, de noite, ficou por tempos. E, beleza. Antes disso, outras coisas que já tinham dado errado, era o seguinte, as minhas lembrancinhas não tinham ficado prontas a tempo, e as boias que eu tinha encomendado, só tinha chegado uma, que era uma boia de pizza, e, gente, eu tinha encomendado boia de flamingo, boia de unicórnio, e não chegaram nada, e, tipo, nem as lembrancinhas que eu tinha pedido, tipo assim, chegou só as lembrancinhas básicas, porém, mas os chinelos, essas coisas, não chegou nada a tempo, a mulher avisou a gente, tipo assim, um dia antes, falando que cancelou a pedida, e dane-se a gente, entendeu? Então, tipo assim, já estava dando errado por aí, aí, beleza, quando chegou no, no, no sábado, era a festa mesmo, o que que aconteceu? Interrompi o vídeo um pouco, pra contar pra vocês, o que aconteceu, uma hora antes de começar a festa, a minha cachorra sumiu, ninguém sabia onde ela estava, eu comecei a chorar, entrei em desespero, eu queria cancelar a festa, falei que não ia ter mais festa, porque a cachorra tinha sumido, e aí, no final das contas, ela estava o tempo todo dentro do carro, entendeu? Porque ela entrou escondido, e ficou trancada dentro do carro, e ninguém tinha visto ela. E o tema da festa, era Romeo e Julieta, no início ia ser Bela e a Fera, só que ficou, foi uma febre muito grande de Bela e a Fera, na época que eu fiz 15 anos, e todo mundo estava fazendo Bela e a Fera, e eu falei assim, não, vou fazer Romeo e Julieta, aí beleza, aí eu pedi uma decoração tal, beleza, eu tinha uma paleta de coisa, eu fiz tudo certinho, separei tudo certo, quando eu vi a decoração, quando ficou pronta a decoração, assim, não ficou feio, mas não era do jeito que eu queria, tipo assim, nada a ver com o jeito que eu queria, eu lembro que as paletas de cores eram, paletas, paletas, não sei como fala isso, e as paletas, a paleta de cores era o seguinte, era azul bebê, era azul clara, azul bebê, rosa bebê, e acho que vinho, eu não lembro, mas era alguma coisa assim, só sei que chegou lá, quando eu abri o salão, estava dourado, rosa e branco, eu fiquei sem entender, porque tipo assim, eu tinha pedido azul, porque azul ia ter no vestido das minhas 15, e eu fiquei sem entender, porque tipo assim, estava faltando as cores que eu pedi, e tipo a decoração, eu tinha pedido um negócio assim, romântico e tal, e só tinha um negócio de escada, um painel de escada, um negócio dourado, e tipo, era bonito, mas não tinha nada a ver comigo, e ok, ok, está tudo suave, está tudo suave, vai ficar tudo bem, ok, a maquiadora era para chegar, gente, a festa ia começar a 7, a maquiadora era para ter chego 3 horas da tarde, que ela ia fazer maquiagem no meu cabelo, elas chegaram, a maquiadora e a cabeleireira, é, chegaram era, calma, eram 5 e meia da tarde, e a festa começava a 7, oi gente, tive que interromper o vídeo, para fazer um comunicado importante, tá bom, vou ter que parar o vídeo por aqui, porque ficou muito longo, então, semana que vem, sai a parte 2 dele, enquanto isso, assistam os vlogs que tem aqui, do meu aniversário, tem todos no canal, então, fiquem ligadinhos, que semana que vem, já vai ter a, a parte 2 do vídeo, tá bom, então, é isso, beijinhos, beijinhos, a parte 2 do vídeo,